Fala pessoal, boa tarde. O Flamengo desembarcou agora há pouco aqui no Galeão, após a derrota por 3x0 para o Bahia. Os jogadores saíram para um local alternativo aqui, não foi no desembarque, onde acontece normalmente aqui no desembarque doméstico, foi no Salão Nobre. Não teve torcedor, não teve tumulto, foi bem tranquilo, mas o clube optou por não deixar o aeroporto pela sede principal para evitar transtornos e confusões maiores. Na saída, apenas o Everton Ribeiro falou com a imprensa, o Camisa 7 lamentou muito, falou sobre a falta de organização que o time teve durante o jogo lá em Salvador, e também sobre as dores, que agora o time vai ter uma semana para trabalhar, para recuperar, que no final de semana que vem o time vai ter mais um compromisso aí pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores ganharam a segunda-feira de folga, eles se reapresentam amanhã no Ninho do Urubu, o técnico Jorge Azul já vai iniciar os preparativos para o próximo jogo, e é isso, estamos juntos, não esquece de ativar o sininho e deixe seu like no vídeo. Valeu! O que vai ter bons jogos, mas ainda não conseguiu enxergar uma sequência de bons jogos, o que você acha que ele ainda está faltando para isso? Acho que tem que ter mais regularidade, né, para poder fazer essa sequência, que o Santos conseguiu fazer, quando foi atrás, e é melhor que ter um jogo em casa, para a grande equipe agora, para poder recuperar e começar uma boa maratona para o Campeonato Brasileiro, e uma boa vitória.